Zezão, você já quando jovem, estou falando jovem, lembra de ter levado uma ponta, um chifre? Eu levei. Levou? Levei. E descobriu? Não, não prestou a descobrir não. Na época eu vou morar em Porta, eu trabalhava de galego. Galego, lá no Ceará é prestandinho, aqui é prestandinho, lá é galego. Presta nisso. Eu saia de casa de manhã, chegava de noite, a mulher brigando, feito diabo, feito satanás, que eu estava com as outras, eu trabalhando, mas eu nunca traí ninguém não, a minha mulher até, graças a Deus, é a mãe desse rapazinho aí, olha essa peça bonitinha. Mas a pergunta é, você fugiu dela, você levou chifre quando era novo? Claro, quem não levou o chifre? Eu. Olha, não faço isso não, você está se queimando. Você está com o fim do ar e dizer que nunca pegou o chifre. Você não sai, mãe. Como é que você vai saber? E nem precisa, né? E os olhos não veem, o coração não sente. Oh, se quer. Mas, Zezão, me conta uma história de um cliente seu. Vai, um cliente. Chegou lá, pediu logo a cachaça, depois pediu a música, e depois disse assim, Zezão, ouça a minha história, eu tenho uma história para contar. Vem se você contasse para a gente. O filho do ar chegou lá em casa, pediu uma cachaça, pediu o Genival Santos. Aí eu botei a música. Pediu o Genival Santos, para quem não sabe, o Genival Santos é um cantor. Era, porque ele morreu, morreu o Genival Santos. Quando era Bartol Galena, no toca-fita do meu carro, música muito, muito Bartol Galena. Você sabe disso. Ontem eu tive, como é que é? Ontem eu tive, do toca-fita do meu carro. Ele canta. Vai. Tanta sorte, vou cantar mais na voz de Bartol. Vai. A malvada da morte, andou perto de mim. Mas ele está assim. Vai morrer. Está não, está não. Beijo, Bartol. Bartol Galena, um beijo. Pois é. Aí ele começou, porra, bicho. Eu fui fazer minha mudança. Contatei um carroceiro. Aí eu comecei a contar a minha história. Quando eu olhei, o burro estava chorando. O que é isso? A história do cara, o burro do carroceiro. Ele estava, o burro estava chorando. Com pena do desgraçado. Você não tem pena dele? Eu tenho, não. Não tem, tu vai, tu vai ter pena de corno, se queira. Não vou ter pena de corno. Tu vai perder teus clientes, Zezão. Não perdo, não, macho. Que conversa é? Você acabou de dizer que não tem pena do corno. O corno que vai lá, ele quer consolo. Mas, lá em casa, é o bar dos cornos, das cornos, das cornetes. Lá, é todo dia, cada tipo de corno. Tem um corno lá em casa, que ele não abandona a mulher por causa dos filhos. Conversa. Estou lhe dizendo, sabe qualidade de corno é essa? Não. Corno chuxa. Oxe, não larga os baixinhos, né? Ele não, por causa dos baixinhos. O corno, o corno machixe. Não sei. O corno machixe é aquele que tem chifre no corpo inteiro. É. O corno galo, sabe o corno galo? Não, não, não. Tem chifre até nos pés. Agora, a pior qualidade de corno, para mim, é o corno vingativo. Sabe qual é o corno vingativo? Não, não, não. Ele sabe que está pegando chifre, ele vai se vingar da mulher. Vai soltar a rosca. Oxe. O quê? Corno vingativo. E apontando para mim, você não é bonho. Ô, Sessão, mas já chegou algum corno vingativo desse lá do bar? Sempre chega lá em casa, sempre chega. A sua casa vive portas abertas, né? É de segunda a domingo. Bora no sábado, lá, Siqueira Norte, oi? Eu não perdi nada lá. Só para ver, não é para a gente entrar, não. O corno vingativo é o... É o corno pior que tem. Para mim, na minha qualidade de corno, né? O corno vingativo é o corno pior que tem. É o cara aqui que sabe que está pegando chifre e queima a rosca. Mas talvez ele queira uma solução, assim. Mas é aí, mas isso não é solução para homem, Siqueira. A pessoa, tu descobri que está pegando um chifre, aí tu vai se vingar da mulher? Você não se vingaria dessa forma, não? Eu não. Oi, quer me falar? Eu estou só perguntando. Não precisa perguntar. Ele quer. Perguntar, não. Meu pai disse... Minha mulher está assistindo lá. Como é a nossa esposa? Marlinda. Marlinda? Um beijo para a dona Marlinda? Um beijo. Dona Marlinda. Dona Marlinda, você já botou chifre da dona Marlinda? Graças a Deus, nunca botei. Minha mulher, até hoje... Se você rir... Eu fico sério, tu é doido. Olhe para ele, Siqueira. Olhe para ele. Para você. Siqueira, macho. Quer me prejudicar? Tu quer que eu dê um do lado de fora hoje? A dona Marlinda, a dona Marlinda, ela entende... É, mas tu é doido, é companheira desde 84, nós se casamos em 84, aí nasceu essa... Coisa linda. Coisa linda, papai. Eu já percebi que você tem o maior orgulho por ele, né? Grato, tu é doido, mas tenho. Quantos filhos você tem? Só tem o ele mesmo. Só ele? Só. Então, você foi fraco de ir, né? É, eu batia pouco. E a bichinha? Dona Marlinda queria mais filhos? Ela queria? Não queria, não. Não? Não, só quis ele mesmo. Ah, rapaz. E é filho mesmo? É original, mano. Passado na casca do alho. A nota fiscal está no nome dele, né? Ei, mano. Rapaz, esse bicho é fuleto. Cezão! Cezão! É, bicho. Eu vou te pegar lá na saída lá. Cezão! Ciqueira, bicho. Tu trouxe esse cara só pra sacanhar, bicho.